Pela segunda vez, o interior decidiu o Campeonato Paraense. Agora foram Rocha Futsal de Anapu e de novo Bregafó de Breves. Os dois presidentes sabem da importância deste feito para o interior. É uma importância muito grande para o esporte do interior. A gente que vem lutando há muito tempo e poder hoje colocar uma equipe numa final do Campeonato Paraense, disputar uma final do Campeonato Paraense para o nosso município, para o nosso povo, é muito importante. A gente está aqui com atletas somente do município de Breves, valores da terra que a gente está mostrando aqui para o estado do Pará. E a gente fica feliz mais uma vez de estar numa final. A bola rolou com o Rocha dando a saída. E o Rocha saiu na frente. Após o arremesso lateral, Nino briga pela bola, ganha e manda para o gol. 1 a 0 Rocha. Depois o segundo. O goleiro defende e lança. Diego Belém toca com o Gordo que gira e chuta. 2 a 0 Rocha, placar do primeiro tempo. A decisão levou ao ginásio da UEPA um bom público. Início do segundo tempo. O terceiro do Rocha. Contra-ataque, Aleixo lança cruzado para Netinho chegar enchendo o pé. 3 a 0 Rocha. O brega-fó descontou. Vitinho foi lançado, dominou e mandou para o gol. Brega-fó 1, Rocha 3. Logo em seguida o segundo do brega-fó. A cobrança de volta encontra de novo o Vitinho. Que manda para o gol. Brega-fó 2, Rocha 3. Aí o brega-fó foi para a pressão. Mas a bola não entrava. E ficou 3 a 2 para o Rocha. Futeçal de Anapu. Campeão paraense de 2021. Muita festa. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!